Olá, está no Alminuto EMA. A UEMA formou nesta última quinta mais de 1.500 novos profissionais nas mais diversas áreas. A colação de grau foi realizada de forma virtual através do canal da UEMA.net no YouTube. Parabéns aos formandos! A UEMA divulgou portarias sobre a obrigatoriedade da comprovação da vacinação completa contra a Covid-19 para acesso e realização de atividades presenciais em todos os campos e dependências da Universidade. A acadêmica do curso de Geografia EAD da UEMA, Francil da Fonseca Machado, foi selecionada como finalista do Prêmio Educador Nota 10, maior e mais importante primo da educação básica brasileira. A aluna se destacou pelo trabalho pedagógico Meu Quintal, Meu Campo de Pesquisa. Os vencedores serão anunciados ainda neste mês por meio das redes sociais da Fundação Vitor Civita. A UEMA lançou o e-book Relatos de Experiências Exitosos no Ensino Remoto Emergencial. A iniciativa foi premiar os programas e projetos realizados durante esse período. Essas e outras notícias você encontra em uema.br. Você pode acompanhar também pelas redes sociais o UEMA Oficial. O Minuto UEMA fica por aqui. Tchau!